Como pode? O Jefferson Costa Apresenta Histórias do Quartel Hoje, quero parabenizar Todas as mulheres Do quartel Dizer que iremos comemorar esta data especial Com homenagens Especiais E claro, um presente Que tenho certeza que vocês irão adorar Presente? Presente? Para homenagear todas As mulheres O presente especial Para vocês Mulheres de farda Guerreiras Aladas Que não sentem dor Dispensa, dispensa, dispensa No dia da mulher Vocês irão tirar todos os serviços Aqui do nosso quartel As alunas do curso do CFS Irão tirar sentinela E não quero saber se o pato é macho Eu só quero ovo O quartel vai estar com o efetivo de serviço 100% Do segmento feminino Uma bela homenagem, não é mesmo? Espero que vocês gostem E para os demais combatentes Serão dispensados Como pode? 8 de março Dia internacional das mulheres Como pode? Essa animação é um oferecimento Papiro Feroz O melhor curso preparatório Material exclusivo Para quem quer ser Sargento da ESA Ou Fuzileiro Naval Venha para o Papiro Feroz E garanta a sua aprovação Link na descrição Essa é uma obra de ficção Qualquer semelhança Com nomes, pessoas, fatos Ou situações da vida real Terá sido Média coincidência Média coincidência